E aí galera, beleza? Hoje eu tô fazendo aqui mais um review de uma peça da NECA, o Elder Predator, da NECA, eu já falei logo no começo, do filme Predador 2, aquele predador que aparece no final, lá na nave, quando eles vão buscar o City Hunter, certo? Aquele que entrega a pistola pro... esqueci o nome dele, cara. É, esqueci o nome dele, mas é aquele que aparece no final, na nave. Bom, peça mais antiga da NECA, mas mesmo assim ainda é bem legal, a parte da escultura, tem alguns probleminhas. Como é a peça mais antiga, as articulações não são as iguais as de hoje. Eu prefiro as de hoje, olha só aqui as articulações. E tem também algumas falhasinhas na pintura. Olha só aqui a pintura da perna dele, a redinha da perna. Tem aqui no peito também a redinha. Sempre vem, os predadores antigos, sempre tem algumas falhasinhas nas redinhas. Viram? Mas é bem legal a figura. Eu vou mostrar ela aqui. Não, primeiro eu vou mostrar os acessórios. Bom, vem com essa pistolinha. Que é aquele entrega pro cara, que eu não me lembro o nome. Quem lembrar, deixa aí nos comentários, quem souber, por favor. Ela tem um escritinho aqui, não dá pra pegar. Nem é um escritinho de verdade, mas tem, né? Essa marcazinha lá. Deixa aqui. E vem com... Não sei o que seria isso, direito. Vamos falar com um facão. Beleza? E agora eu vou mostrar a figura de perto. Olha só o rosto dele, cara, tá? Muito bem detalhado. Olha só a boca dele, que da hora. Aqui tem aquele detalhe aqui desse... Tipo esse piercing que ele usa. Muito legal, cara. Legal mesmo. Aqui o canhão dele também é articulado. O canhão de plasma dele. Aqui a parte de trás dele. São os detalhes da armadura, da roupa dele. O corpo dele. Os detalhes aqui dos dreads. Bom, a caixa dele é aquela simplesinha mesmo, de sempre, da NECA, né? Que depois que você abre e vira lixo. Olha aqui, as lâminas dele são retráteis. Tem como você empurrar aqui, tem como você empurrar aqui. Vira de plástico mesmo. Aqui o detalhe das caveirinhas. Olha só. Aqui onde você pode guardar essa arma dele. Você pode guardar aqui. Olha só aqui as caveirinhas. O colar dele. Cara, esse predador ele é muito legal, cara. É um dos predadores mais legais, de verdade. Aqui a bolsa. A bolsa é colada aqui nos cintos. Detalhes dele. Cara, ele é massa demais. Bom, a NECA tá caprichando mais hoje, né? Não tem tantas falhas. Não tem falhas, assim, na pintura das redinhas. As articulações estão melhores, até mais resistentes. Estão melhores pra mexer o boneco. E é isso, galera. E antes de encerrar o vídeo, eu queria dar dois recados aqui. Bom, o primeiro é... Eu mudei o nome do canal, como vocês puderam ver aí, já, eu acho. Tá agora em SiteGamer.br, né? Mas ainda tô continuando sempre os meus vídeos, os reviews, gameplays. E sou eu mesmo. Só tá o nome diferente agora, foto, a capa aí do canal. Tá o visual novo e o nome novo. Beleza? E também aí falar de um blog maneiro demais que eu descobri recentemente. O blog de figuras. O blog Toys em Foco. Eu vou deixar o link na descrição. Tem notícias de lançamento, entrevistas com colecionadores, fotos de coleções. Vocês vão gostar aí. Eu vou deixar o link na descrição. Beleza? Bom, foi mais um review esse aí. Espero que tenham gostado. Avaliem aí o vídeo, comentando, adicionando favoritos. Dando like. Inscreva-se no canal. E agora tem também a fanpage do canal. Também vou deixar o link na descrição. Beleza? E é isso, galera. Abraço aí a todos. Até mais.